Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Não tenhas medo É Deus quem te segura Segue a lei 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 antes aqui, rir um pouquinho, brincar um pouquinho, né, antes da gente começar, e é tão bom, né, quando você tem uma equipe que abraçou com você a missão, então eu posso dizer que eu tenho uma equipe maravilhosa que abraçou comigo essa missão de evangelizar através desse programa, e são pessoas maravilhosas, os meninos aqui, que faz com que a gente chegue até vocês, com as melhores imagens, com os melhores ângulos, né, com as melhores tomadas, então eu queria agradecer muito a minha equipe, a equipe técnica de som, ao meu produtor, a minha produtora, a Jana, ao meu diretor, o Alê, ao diretor geral da TV, que é o José, e ao padre Reginaldo Manzotti, essa obra é feita de muitos corações, de muita gente que se dedica, que se entrega a essa missão tão linda que Deus nos confiou, eu quero agradecer aqui publicamente a toda a minha equipe, quero agradecer você também, você que faz parte da obra evangelizar conosco, e que sempre nos ajuda para que essa obra continue, continue a crescer, continue a atingir as vidas e os corações da melhor maneira possível, com a palavra de Deus, através de tantos programas que nós temos aqui, viu, muito obrigado pela sua fidelidade, e você que ainda não é um associado, vem fazer parte conosco, os nossos telefones estão aqui embaixo, e você pode ligar para nós, alguém vai te atender, e vai fazer a sua inscrição, e vai fazer com que você também aqui, faça parte desse time maravilhoso da obra evangelizar, viu, desde já, que Deus te abençoe, muito obrigada mesmo, o programa hoje está bom demais, 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 aliás, né, o nosso programa, graças a Deus, nesse sofá passam pessoas maravilhosas, especiais, e que acrescentam tanto na nossa vida, né, eu digo aqui, eu estou aqui apresentando o programa, estou à frente do programa, mas como eu aprendo com cada um daqueles meus irmãos que sentam aqui, partilham vida, não só música, mas partilham vida, coração, partilham as suas batalhas, os desafios, as suas vitórias, e a gente sai enriquecido, eu sou a maior beneficiada nesse programa, porque a cada convidado que vem aqui, eles deixam um pouco deles no meu coração, e hoje não vai ser diferente, hoje uma menina linda, que despontou aí na música católica há um tempo, e eu particularmente tenho um carinho especial por ela, porque consigo ver no ministério dessa menina, verdade, comprometimento, um Deus comprometido, né, então isso faz toda a diferença, e é com muita honra e com muito prazer que hoje eu quero trazer pra vocês, Bruna Marques, coisa linda, seja bem-vinda, meu amor, como eu esperei você aqui, viu, como eu desejei que você estivesse aqui, viu, carinho de Deus, eu quero que você saiba, carinho de Deus ter você aqui, começa cantando pra nós, por favor. És meu bom pastor, nada me faltará, em ti estou seguro, és meu bom pastor, nada me faltará, restaura as minhas forças, em ti está o meu descansar, ainda que eu passe, pelo vale, nada temerei, nada temerei, nada temerei, ainda que eu passe, pelo vale, nada temerei, nada temerei, nada temerei, só em ti estou seguro, só tu és o meu refúgio, e eu nada, nada temerei, só em ti estou seguro, só em ti estou seguro, só tu és o meu refúgio, e eu nada, nada temerei, eu nada, nada temerei, pois tu és comigo, eu nada, tenhoerei, Senhor, pois tu és comigo, Restaura as minhas forças Em ti está o meu descansar Ainda que eu abri pelo lugar E nada temerei, eu nada temerei Ainda que eu abri pelo lugar E nada temerei, eu nada temerei Só em ti, só em ti estou seguro Só tu és o meu refúgio E eu nada, nada temerei Só em ti estou seguro Só tu és o meu refúgio E eu nada, eu nada tenho Coisa linda Coisa linda Coisa linda Obrigada Bruninha de você ter vindo O programa hoje vai ser aquilo que eu disse no início É cuidado de Deus Vai ser carinho de Deus Nossa cabeça hoje Com as suas canções, viu? Porque é assim que eu vejo É carinho de Deus através da sua voz Através desse dom maravilhoso Mulher, eu virei sua fã com força Poxa vida Que ironia Coisa linda Você é de São Paulo? Eu sou, eu sou de São Paulo, capital Nasci e criada lá E aí, da onde sai tudo isso de vós, mulher? Pois é, não é de mim, viu? Isso pode ter certeza Mas que linda, que linda E aquilo que eu quero te dizer de novo Aquilo que eu disse lá atrás pra você Eu vejo verdade no seu ministério E isso me toca profundamente Sabe? A gente percebe quando o ministério tem verdade A gente é alcançado de uma maneira ímpar Quando o ministério tem verdade Sabe? Eu acho que Muitas das vezes As coisas não acontecem Porque a nossa humanidade atrapalha, né? Mas quando você vê uma pessoa Que se rende verdadeiramente a Deus E ela se coloca à disposição Deus entra sem limites Deus vai lá no fundo da alma É assim que eu me senti Desde a primeira vez que eu te ouvi Louvado seja Deus por isso Me conte Me conte Bruna Marques De onde vem Bruna Marques? Como é que Como é que nasceu esse ministério? Quem disse pra você assim Mulher Você tem um chamado E aí? Como é que foi? Deus trabalha de uma forma muito Natural comigo Durante toda a minha vida Eu vejo a mão de Deus Me conduzindo Tocando De uma forma muito natural Quando eu era pequena Eu sempre tive as expressões artísticas Muito latentes em mim Eu queria ser tudo Que um artista poderia ser Cantora Atriz Compositora Dançarina Dançarina Lá mesmo Na igreja Primeiro na minha paróquia De origem E aí Logo eu já estava cantando Pela diocese inteira Qualquer coisa Ah não Chama a Bruninha Então Eu tive a graça Por exemplo Eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos Cantei pela primeira vez No santuário Mãe de Deus Do padre Marcelo Rossi Coisa linda Pois é E cantava Pela diocese Mas lá atrás Isso já era Muito perceptível Porque Sempre Amei Muito a música Né Então lá na minha casa Nossa O meu pai Especialmente Despertou muito Esse interesse Esse amor pela música Desde sempre Assim É algo que está no meu DNA Mas ele é músico? Não Gostava de ouvir É Exatamente E ouvia coisas boas Provavelmente Nossa Sim E me apresentava Muita música boa Também Mas Não só ouvia Muita coisa boa Em questão de musicalidade Em casa Mas Em questão de espiritualidade Ai que coisa linda Né E você faz parte disso Graças a Deus Olha lá Mais uma vaconda Gente Mais uma vaconda Você entra em cena Aí Porque graças a minha avó É Eu tive uma espiritualidade Aguçada desde pequenininha Que bênção Desde pequenininha Tinha já o hábito De rezar o santo terço Sempre aquele Além da missa dominical Sim Sim Né Então Santo terço Grupo de oração Enfim E a vovó intercedendo Jogando a sementinha De fato Desse jeito E aí Como é o nome da avó? Vó Marta Vó? 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 Beijo Vó Beijo Vózinha Marta Com certeza Ela está acompanhando Nossa É Eu sou fruto Das orações Dessa mulher O meu ministério Hoje é fruto Das orações dela Que lindo Quando meu EP Foi lançado Eu estava lá na casa dela Aí assim que saiu Aí ela chorou Me abraçou E falou assim Valeu a pena Aquelas caminhadas Que a gente fazia A gente ia a pé E é longe a paróquia E a gente ia a pé E ela me levava E ela falando Valeu a pena Valeu a pena Olha a importância Do papel da avó Que ajudou Os seus pais A plantar em você Essa fé Que coisa linda É o que nós precisamos O que mais nós precisamos De pessoas Eu tenho esse exemplo Em casa Porque eu tenho A minha mãe também Que é vó Do Davizinho Que também Provoca isso nele E os avós Enfim No geral Então assim A importância De nós termos Na nossa família Pessoas Que nos ajudem Na educação Da fé Dos nossos filhos Você é fruto Dessa ajuda Que a avó Deu para os seus pais Exatamente Que coisa linda Exatamente E aí Aí você começou Cantar E foi acontecendo Naturalmente Naturalmente Na verdade Eu cantava E aí Eu sempre sentia Que eu precisava Dar algo a mais Sempre faltava Então cantava A santa missa Não, mas Dá para ser melhor Isso aqui Estava no grupo de oração Aí nossa Dá para ser melhor Isso aqui Que legal Deus pede mais Deus pede Mais do que só cantar É um cuidado É um cuidado Com as coisas de Deus Exato Ele pede mais Do que só cantar Então Muitas vezes A gente estava Em algum momento Ou na santa missa Ou no grupo de oração E aí a gente precisava De uma música Que falasse De um tema específico Algo assim E às vezes Não tinha Isso era um combustível Para mim Eu falava Então a gente vai fazer Que legal E que você tinha Quantos anos aí? Ah, 12, 13 Meu Deus Olha que Que ousadia É E aí eu me juntava Com os meninos Ministério E a gente falava Vamos lá Está no advento Vamos fazer uma música Para o advento E a gente cantava Essa que você cantou É sua? Sim Sim É o salmo Você fez Isso mesmo Eu estava rezando Com o salmo 22 Com a figura Do bom pastor Sim Então eu estava rezando Com o salmo 22 Depois João Evangelho de João E aí Essa canção nasceu Fruto desse momento De oração Linda demais Linda, linda, linda E é isso E é isso que a gente Precisa declarar Para a nossa vida Porque Com certeza Nessa sua caminhada Houveram dias difíceis Houveram dias Em que Com certeza Que você Se questionou Que você teve medo E aí A palavra de Deus Deus entra Sustenta E faz você chegar Até hoje É isso mesmo Deus é maravilhoso É isso mesmo Olha só A gente vai sair Para um rápido intervalo Mas a gente volta já já Tem mais Bruna Marques Aqui cantando E nos encantando Vem em casa Com a Adriana Arides Eu espero vocês Estamos de volta E para você Que perdeu o primeiro bloco Nós estamos aqui Em casa Em casa com a Adriana Arides Pela TV Evangelizar Hoje com a presença A TV Evangelizar Está também Nas mídias sociais E você pode nos acompanhar E você pode nos acompanhar Se inscreva lá Nas nossas Nas nossas mídias sociais E de maneira especial No nosso canal do Youtube Pela TV Evangelizar Porque para quem não tem TV Ainda na sua cidade Nessa solidificando Nessa solidificada E aí nós temos uma história E aí nós temos uma experiência E aí nós temos uma experiência E aí nós temos uma experiência também Com essa música Que bênção Está a minha história E de modo muito especial É a minha história É a minha história com Deus É por isso que eu digo Em muitos momentos A vida foi só um pretexto De fato Só um pretexto Tipo assim Ela gosta de fazer isso Ela se identifica com isso Então eu vou trazer ela para mim Vou trazer essa mulher para mim Vou botar ela para trabalhar para mim Isso mesmo Muito gentil E eu posso dizer Sem sombra de dúvidas Que a música Ela me tirou De escolhas erradas Que eu poderia ter feito De hipóteses De outros caminhos Eu cheguei a ser convidada Para ir para outros caminhos E eu me lembro Que uma vez que eu tentei fazer isso Não deu certo Choveu no dia da estreia do show Olha para você ver E aí quando eu cheguei em casa Porque o show não aconteceu O show ia ser em uma faculdade E quando eu cheguei em casa Minha mãe só disse assim para mim Não ia dar certo mesmo Porque Deus não te fez Para cantar para o mundo Então assim Em várias situações da minha vida Eu vi nitidamente Deus usou só Me deu esse dom Só para me atrair E me fazer ser cada vez mais Uma mulher santa Exatamente Estou no caminho ainda Mas eu chego lá Estamos no caminho Estamos no caminho Então com você foi isso Isso aconteceu comigo também Porque o chamado Ele é entre Ele é pessoal Pessoal Sou eu e Deus Sim Então as pessoas ao meu redor Por mais que sejam próximas de mim Me conheçam Não viveram a mesma experiência que eu E não compreendem Não tendem a compreender o meu chamado Perfeito E a minha família Digo assim Apesar de me apoiar muito Eles achavam Que era aquela coisa Todo grande cantor Começa cantando na igreja Começa Cantando na igreja Como se dali Eu fosse fazer algo maior Que fosse só um trampolim Exatamente Ah não Vai competir Vai para um reality show Vai Não vamos inscrever você na TV Vamos lá Não eu não quero Você não quis Eu não quis Eu bati o martelo E aí Eu falava Não quero Bati o martelo Bati o pé Para falar assim Não eu não quero Eu não quero E eles insistiam Por um tempo assim Até que eu falei assim Hoje vocês não compreendem Mas um dia vocês vão entender Ah mas por que você não quer Não adianta eu explicar Vocês não vão entender agora Mas eu não quero Não é isso que Deus quer para mim E eu era muito novinha Eu devia estar o que? Na oitava série? Nono Você está com quantos anos hoje? Hoje estou com 21 É o bebê Dava para ser minha filha Meu Deus Que coisa linda Com 21 anos Você já fez faculdade? Está fazendo? Já fiz Mas não era aquilo Aí parei E aí Eu desejo muito Me aprofundar na música Eu comecei a trabalhar muito cedo E achei que era aquilo Profissionalmente falando Não vou ter que entrar Para a carreira acadêmica Nessa área E tudo mais Mas não era aquilo Que Deus queria também E aí eu me dei conta disso E aí eu tranquei a faculdade Mas já tive todas essas experiências De trabalhar o dia inteiro De ir para a faculdade A correria em São Paulo Menina Ainda mais em São Paulo Nossa Senhora Era puxada Tive uma rotina Não que hoje não seja Mas era bem puxada Nesse sentido De acordar bem cedinho Voltar para casa Só 10 da noite Trabalhando Estudando Mas a música Sempre te chamando É menino Um chamado Deus Deus e seus meios Deus e seus meios Em tudo ele foi cuidando E está cuidando E ele está sempre providenciando E hoje ele me pede muito mais Do que me pedia antes Mas eu vivo Aquele Se sou fiel no pouco Ele me confia mais Então vou sendo fiel De pouco em pouco E ele vai me confiando E o que eu acho bonito Quando a gente dá Essa liberdade para Deus E quando a gente Diz sim Por completo No chamado que Deus fez Para a gente Você não precisa Passar por cima de ninguém Você não precisa Atropelar nada As coisas vão acontecendo Não é verdade? Deus é quem vai fazendo De repente você se surpreende Aonde Deus está te levando Aonde Deus está te conduzindo Hoje eu estava muito emocionada Não só No momento em que eu te vi Que eu me emocionei Mas hoje no avião Eu nunca tinha entrado No avião antes na vida Nunca 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 Hoje é a primeira vez E você veio sozinha? Eu vim sozinha Corajosa É E eu vim E aí na hora que o avião Estava decolando Eu olhava assim E eu rezava O senhor me dizia Alçar Voos mais altos Porque é ele É ele Eu não faço nada É ele quem faz Eu só digo Eis-me aqui E aí eu me lembro De que em um dos momentos De dúvida Eu perguntei Para o meu diretor espiritual Padre Como eu sei Que eu estou fazendo A vontade de Deus Como eu sei discernir Ah, isso é a vontade de Deus É aqui que ele me quer Não é isso aqui Ele disse Minha filha Quando é da vontade de Deus Ele mesmo escancara as portas Verdade Verdade E aí ele falou Fique atenta É Se ele estiver escancarando as portas Não tenha receio Vai Vá Vá Mas se você percebe Que é um fruto Do teu desejo Do teu Da tua humanidade Ou Enfim Que não vem de Deus Você vai perceber Basta estar íntima dele É É a intimidade É a intimidade É a nossa verdade com Deus É o coração disposto Porque realmente é isso E é bonito a gente ver O ministério que vai Que Você chegou Para nós Mas que tem muita vida antes De chegar até nós E eu não tenho dúvida Que foi conduzido Pelo Espírito Santo de Deus E aí É essa É essa beleza De ver De a gente estar atento A vontade de Deus A coisa foi acontecendo E você chegou E você chegou Com uma força tão grande Que eu quando eu vi Eu fiquei impactada Quem é essa menina? De onde ela vem? Que bênção Que presente Para a música católica Para a igreja católica Enfim Para a nossa igreja E enfim E é isso É Deus conduzindo Deus vai abrindo portas Deus vai trazendo pessoas Até nós Deus vai apontando Pessoas para nós Sim E a coisa vai acontecendo Eu queria que você cantasse A sua canção do Espírito Santo Porque eu sei que Ah, claro É fruto de oração Canta para nós Por favor Com certeza Espírito de vida Enche a minha alma Com a tua fortaleza És bem-vindo aqui O meu coração É teu lugar Sem tua presença Nada poderei fazer Tu és tudo O que eu preciso Pra viver Vem em mim Morar Minha alma É teu lar Espírito de Deus Espírito de Deus Sou tua casa Sou tua casa Sou tua casa Sem tua presença Nada poderei fazer Tu és tudo O que eu preciso Preciso pra viver Vem em mim Morar Minha alma É teu lar Espírito de Deus Espírito de Deus Sou tua casa Sou tua casa Sou tua casa Sou tua casa Vem em mim Morar Minha alma É teu lar Espírito de Deus Sou tua casa Vem em mim Espírito Vem Espírito Sem Ti eu nada sou Sem Ti eu nada posso Vem Espírito Vem Espírito Sem Ti eu nada sou Sem Ti eu nada posso Me chamaste Eu disse Eis-me aqui Tudo abandonei Pra Te seguir Mas sei Senhor Que há tanto a percorrer Tantas promessas Tantos caminhos a trilhar Ainda A medida que avanço Mas tô contado Quanto me falta Ó Jesus Quanto me falta Para Te amar Como devo Faz-me Te amar Além de tudo Faz-me morrer Para mim mesmo Vou dar meu olhar Para Ti Já não pertenço A mim Nossa, que coisa linda Que declaração Eu não pertenço a mim É isso É isso E olha a banda Vocês arrasaram, hein? Jesus O Jonathan hoje Tá se acabando Esses violões maravilhosos aí, né? Cara, que coisa linda Enquanto você tava cantando Eu falei assim Gente, é muita técnica, né? Ela tem um... Como é que chama, Vini? O Melodyne aqui também, né? É muita técnica aí Você disse que o seu pai Ouvia música boa, enfim Mas alguém da sua família Tem esse voz, era um? Não É privilegiada mesmo, então, né? Não, é Só eu canto Meu Deus do céu Porque assim É uma voz forte, né? Uma voz forte Uma voz pesada Olha lá O Vini tá dizendo Vai na alma Vai no coração, né, Vini? Então, e aí Mas aí você estudou tal Com o Michel Depois você parou E ouvindo outras pessoas Mas você teve uma pessoa Que você falou assim Gente, eu acho que é nessa vibe aí Nessa praia que eu vou Teve uma pessoa? Não Não teve uma Porque eu sou um combo de referências Que ótimo Eu tenho um combo, assim Então, ah, por exemplo Técnica Fulano Melodia Fulano Sonoridade Assim, né? Mas aí você pode falar os nomes pra nós? Ah, sim, claro Fala os nomes Nossa, claro Bom Eu não vou saber dizer exatamente Tal coisa em tal artista, né? Mas que eu ouvi por muito tempo Ouço até hoje, né? Até hoje me influenciam muito Estão, assim Em questão de cantores internacionais Como, né? Jessie J Whitney Houston Agora Aqui Pra perto, né? Vamos pra perto aqui Eu admiro muito, assim Mais no meio gospel, assim Daniela Araújo, né? Gabriela Rocha Leonardo Gonçalves, né? Tá, agora eu vou Vou fazer uma pegadinha com você Ai, meu Deus Gente, eu descobri que ela é professora de inglês Agora os meninos da banda se virem aí O que que você... Não, eu tô começando a estudar inglês Eu ainda tô no... Ela é professora, meu filho Olha o nível da mulher De Whitney, o que que você canta? Ah, eu vou pegar leve com os meninos Tadinhos Já pensou? Não, eu posso fazer um... Um pedacinho Um pedacinho de alguma coisa Tá bom Deixa eu lembrar aqui Coloquei ela na cerveja Não, não dá tom, não Deixa que eu... Se der o tom original ali Eu já não sei Se eu correspondo Vai lá So don't make me close One more door I don't wanna hurt anymore Stay in my arms If you dare Must I imagine you there Don't walk away from me I have nothing Nothing, nothing Jesus Jesus Banda, e aí? Agora corre aí, Cadinho Achou o tom Quer tocar agora, Cadinho? Pode ser Hã? Pode ser Kelly, quer tocar agora Agora ele quer com a banda Vai lá Vai lá Vai lá com a banda Vai lá Pega um pedacinho Eu nem sei que tom que eu fiz Mas... Qualquer tom Vai lá Você quer que eu faça o início? Share my life Take me for what I am Cause I'll never change All my colors for you I don't really need to look I don't really need to look Very much further I don't wanna have to go Where you don't follow I won't want to look again There's passion inside I can't run from myself There's nowhere to hide So don't make me cry Agora eu não sei mais pra onde vai Gente, que coisa linda Meu Deus E aí, diretor Gostou ou não? Meu diretor aqui falando comigo Apaixonou o diretor Que maravilha Na hora que ela mandou ir lá pra lá Você sabia pra onde que era? Ela falou em inglês? Foi mesmo, né? Achei que você tinha... Ó, você tem um fã-clube da técnica ali, viu? Sério? Que maravilha Mas, gente, essa música é linda, né? Diga-se por sinal Meu Deus Whitney é maravilhosa Meu Deus Só músicas assim Era isso que eu ia colocar pra escutar Imagina, gente Se a mulher não vai cantar bem assim, né? Espetáculo, espetáculo Mas é isso Que coisa linda E aí você... Olha como que... Oh, mas Deus é bom demais, né? Aí ele viu ela ouvindo tudo isso Falou, ela é minha Isso aqui eu vou botar na igreja católica E aí caprichou Exatamente Por isso que eu fiquei tão mexida com a sua voz, mulher Pelo amor de Deus Olha, olha, né? Quanta coisa aí Quanta técnica Quanta entrega Quanto capricho Meu Deus Obrigada, Adri Nó, nó Agora eu quero ouvir Já que você cantou Whitney Houston Agora eu quero ouvir só um qual é a chave Essa marcou Qual é a chave Aí você mata a cantora, né? Qual é o segredo Que abre as portas Do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar Quer te amar, te perdoar Mas é você quem tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te dar a tua salvação Ó, o diretor falou aqui pra mim assim Gadim, canta Eu falei, não, vou cantar não Cante comigo, me dá essa honra Não, pelo amor de Deus Que a mulher cantando desse jeito Nem sei se eu vou cantar, vai qual é a chave Meu Deus, que interpretação linda Que honra cantar pra você Não, carinho você cantar pra mim Te ouvir assim Eu vou, não, quero ouvir Meu diretor canta Não, não, quero ouvir Quero ouvir Linda, 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 linda Ó, Bruninha, você realmente Foi uma escolha perfeita de Deus Viu? Eu penso que Deus, desde lá A concepção, Deus pensou Deus preparou tudo aquilo que você está vivendo Isso é só o início, né? De muita coisa que Deus ainda tem pra você Quer dizer, o início começou desde lá Pequenininha, né? Mas, eu digo assim Chegando para o Brasil e para o mundo Isso é só o início Deus vai te levar longe E olha aquilo que eu falei pra você aqui no intervalo Ouse, vá Deus precisa de você E nós precisamos de você Eis-me aqui Eis-me aqui, é isso aí Vai acontecer muita coisa linda E eu quero estar lá aplaudindo Viu? Essa é a primeira vez que eu andei de avião, gente Foi por causa da Adriana E eu vou ficar feliz da vida Vou ficar muito feliz O que você tem de projetos? Você está lançando bastante Sim Bastante Clipes, né? Sim No seu canal do YouTube Que eu tenho acompanhado Inclusive, olha Aquela diquinha da Adriana Arides Se inscreva nos canais católicos O Facebook está como? Bruna Marques Coloca Bruna Marques Se você não encontrar Facebook.com.br Bruna Marques Real Ó, é isso aí Então vai estar tudo aqui embaixo Para você também anotar Se inscreva no canal Você está com vários clipes lá Que eu tenho acompanhado Que é o projeto Nada Temerei Nós lançamos o EP Nas plataformas digitais Foi gravado em estúdio, né? Enfim Porém, na hora de gravar os clipes Deus providenciou que pudessem ser ao vivo Ou seja, uma versão nova para cada música Nossa Porque eu queria fazer uma live session, né? Com todas as músicas Como são poucas, né? Não é um álbum Menina E aí ficou maravilhoso Deus abriu Escancarou as portas Eu assisti Ficou lindo Você mergulha no momento ali da condução Sim A música por si só já nos conduz Enfim Então você, ó Não deixe de acompanhar a Bruna Marques Para que você possa se encher De toda a graça que Deus tem Para você Através dessa cantora Dessa missionária que Deus escolheu Amém Olha, você não tem noção Como eu fiquei feliz Honrada De ter você aqui hoje De ouvir você cantando De Mais sobretudo De ver a sua vida O seu sim a Deus Que você continue Conte conosco Para o que você precisar Viu? A gente A gente aí Está na estrada há tanto tempo A gente E a gente quer ser sempre O colo Para vocês que estão chegando agora Viu? Obrigada Então conte conosco Sobretudo com a nossa oração E olha Tamo junto Obrigada pelo seu sim Meu coração está A música católica Obrigada Obrigada Só isso que eu posso dizer para você Obrigada Viu? Volte Obrigada de coração Mas com certeza Volte Você que Ó O Pode Vir Lá em São Paulo Pode vir Nós vamos fazer Eu vou aparecer lá para te dar um abraço Não, você vai fazer comigo Ah, então tá bom Aqui já combinamos Em rede nacional Obrigada de coração Pela sua presença Gente Foi maravilhoso, não foi? Então olha Deus abençoe vocês Nós vamos terminar o programa agora Com a Bruna cantando Essa música que ela fez Para Santa Terezinha E eu dedico A você que nos acompanhou até agora Semana que vem nós estaremos aqui de novo Obrigada a banda Obrigada a toda a equipe Obrigada a TV Evangelizar Obrigada Bruna Termina aí Minha linda Deus te guarde Minha vida é só um dia Que me escapa e me foge Um brevíssimo segundo Tu bem sabes Ó Meu Deus Tu bem sabes Ó Meu Deus Pra te amar Só tenho hoje Vem reinar Vem reinar No meu coração Suspiro por ti Minha vida é só um dia Que me escapa e me foge Um brevíssimo segundo Um brevíssimo segundo Tu bem sabes Ó Meu Deus Tu bem sabes Ó Meu Deus Meu Deus Pra te amar Só tenho hoje Vem reinar Vem reinar No meu coração Suspiro por ti Vem reinar Vem reinar No meu coração No meu coração Suspiro por ti Vem reinar Vem reinar No meu coração Suspiro por ti